Um projeto que pode beneficiar milhões de pessoas com deficiência no país inteiro. Nesta quinta-feira, na Cúria Metropolitana, o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, recebeu do projeto Olinda Além do Olhar, painéis táteis que usam recursos de design inclusivo para acesso ao visual da fachada das igrejas e as informações históricas de cada uma. Os painéis serão colocados de início dentro de seis igrejas de Olinda, com informações em braile, letras grandes e QR Code com audiodescrição para pessoas cegas e com baixa visão. Criptolibras vão garantir que os surdos saibam o sinal do nome da igreja. E com o desenho em relevo da fachada, quem não enxerga vai saber direitinho o formato de portas ou como são as torres. Ele não é só importante, ele é a possibilidade de que nós cegos e com a cuidade visual diminuída possamos reconhecer, ver fachadas de monumentos históricos e culturais do nosso estado. Olha, eu vi a catedral pela primeira vez, embora muita gente já tenha me descrito ela. Agora não, o projeto possibilita que eu conheça o detalhe de arquitetura, possa ouvir através da audiodescrição a história dela e se quiser ler em braile, inclusive com um recurso, dois recursos que ela possibilita, que é o braile, o caráter ampliado e o sinal pictolibra que vai identificar para o surdo qual é aquela igreja que ele está na frente. Vocês não terão, talvez, a dimensão exata do que isso significa para quem não vê que é cega conhecer, de fato, a fachada de uma igreja tão famosa como a da Sérgio, São Bento, Carmo, das seis igrejas. Olinda Além do Olhar é um projeto para ser imitado no país. Inclusivo como o Evangelho, toca o coração de muita gente que precisa dessa forcinha para se encantar com o belo, com a história e com a igreja. Num dia muito significativo, hoje é o dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, nós temos alegria aqui na Arquideossese de acolher esses irmãos para a entrega dessas placas, que ajudarão bastante no turismo, sobretudo considerando as dificuldades das pessoas com deficiência. As pessoas cegas, as pessoas têm problemas com audição, vão poder, então, com mais facilidade agora conhecer esses monumentos. Nós nos alegramos muito por poder proporcionar esse momento para os nossos irmãos, especialmente no dia de hoje. É um passo a mais. Nós já nos preocupamos muito com a questão da acessibilidade das pessoas às igrejas, providenciando rampas de acesso, tudo isso. E agora, com mais esse momento que vai ser muito significativo. Acho que todos vão poder, de fato, ter mais facilidade agora de conhecer esses monumentos que são muito belos e que fazem parte da história de Pernambuco. Da Arquideossese de Olinda e Recife, Luciana Falcão, para a Rede Vida de Televisão.